Um dia foi uma festa, um só vida avanciada Mas que festa animada quando eu lá entrei Havia derrotada, juro que eu lá voltarei Mas que festa animada quando eu lá entrei Havia derrotada, juro que eu lá voltarei Lá vai mais uma! O Delfim que era alto e o Paulo que era baixinho Levou um grande estalo, veio de volta que fosse sim O Delfim que era alto e o Paulo que era baixinho Levou um grande estalo, veio de volta que fosse sim Mas que grandes era a gata que fazia a rapaziada Era burros, era sorros sem contar com a chapada Mas que grandes era a gata que fazia a rapaziada Era burros, era sorros sem contar com a chapada É só cacetada! Vamos lá acabar com isto, não mata-se dos outros! Desci num verso de ouro, belo de encantar Fui crescendo e vendo artistas a cantar Me encantei e gostei deste tipo de vida Hoje sou alegre e canto Eu sou a Nelsa Silva Eu passo a vida a cantar Feliz e contente Em todo o sítio que passo Deixo alegre toda a gente Gosto de me divertir Divertir nos outros também O que seria de vocês? Música não abraço a ninguém Hoje canto com alegria Eu sei dar valor a isto Toco valsas e toco tangos E sem contar com o disco Eu passo a vida a cantar Feliz e contente Em todo o sítio que passo Deixo alegre toda a gente Música Vou pelas aldeias a cantar Para todos e todo o dia A todos eu quero dar Amor e muita alegria E pus-me sim a cantar Aos rapazes e às raparigas Vamos lá todos dançar E cantar em estas cantigas Eu passo a vida a cantar Feliz e contente Em todo o sítio que passo Deixo alegre toda a gente Eu passo a vida a cantar Eu passo a vida a cantar Feliz e contente Em todo o sítio que passo Deixo alegre toda a gente Eu passo a vida a cantar Eu passo a vida a cantar Feliz e contente Em todo o sítio que passo Deixo alegre toda a gente Em todo o sítio que passo Deixo alegre toda a gente Daí meu amor Oh se me deixa louca Me dá o teu calor E um beijo na boca E um beijo na boca Vem meu amor Oh se me deixa louca Me dá o teu calor E um beijo na boca Oh se é como fogo Se me toca ou me queima Seu beijo é o mar Que me leva numa onda Seu carinho é Me perder dos seus braços Quando o seu corpo me toca Você me deixa louca Vem meu amor Oh se me deixa louca Me dá o teu calor E um beijo na boca Vem meu amor Vem meu amor Oh se me deixa louca Me dá o teu calor E um beijo na boca Oh se é como fogo Se me toca ou me queima Seu beijo é o mar Que me leva numa onda Seu carinho é Me perder dos seus braços Quando o seu corpo me toca Você me deixa louca Repara quando ela passa Quando ela vá blinçã É como o vinho mais puro Que se beba a nossa mesa Tem olhos da cor do mar Quando o verde dá praia São ondas de marés vivas E as pregas da sua sonha Aqui, ali, quando passa Lisboa passa com ela E ela vem cheia de graça Ela passa pesca e bela Aqui, ali, quando passa Lisboa vem à janela E ela vem cheia de graça Lisboa passa com ela Tem seios de lua cheia Da ternura do abranço Lua cheia de tristeza Quando saias do regaço O corpo O corpo gênero com o vento E a boca dança com o beijo Nos cabelos dorme a noite É sempre assim que eu vejo Aqui, ali, quando passa Lisboa passa com ela E ela vem cheia de graça Ela passa fresca e bela Aqui, ali, quando passa Lisboa vem à janela E ela vem cheia de graça Lisboa passa com ela E ela vem cheia de graça A CIDADE NO BRASIL 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 VEM DE POR VEM DE POR VEM DE TOLO SOBRE A MINHA NAMORADA E NOS TEUS CABELOS QUE EU TANTO AMO DEIXEI O CHEIRINHO EM MADRUGADA VEM DE POR VEM DE TOLO SOBRE A MINHA NAMORADA POR AMOR SE TOCA A VIDA POR AMOR SE TOCA A ARTE E EU PERDI INDA A PROCURAR-TE E EU PERDI INDA A PROCURAR-TE PODERAS POS VOAR-TE À PROCURA DE TOLO DE OUTRA MORADA QUE EU POR TI TREI SEMPRE INCONFIANTE O RENINHO DE OLIVEIRA A MINHA NAMADA PODERAS DEPOIS VOAR DERRAS GISTANTES À PROCURA DE POR UM DOUTRA MORADA POR AMOR SE TOCA A VIDA POR AMOR SE TOCA A ARTE E EU PERDI INDA A PROCURAR-TE E EU PERDI INDA A PROCURAR-TE Música Música TENDER Quando eu olho pra você Os teus olhos têm amor O teu jeito tem prazer Todo mundo quer provar Sabor que tem em você Ai eu vou, eu vou Vou tentar ficar contigo Eu vou, eu vou Mesmo você corre a perigo Eu vou, eu vou Quero ter essa paixão Ai eu vou, eu vou Vou viver esse romance Eu vou, eu vou Se você me dar uma chance Eu vou, eu vou Embalir o teu coração Quando eu olho pra você Quando eu olho pra você Não sei me controlar Não sei me controlar Não seguro o meu desejo Fico de lá pra te amar Hoje teus olhos têm amor O teu jeito tem prazer O teu jeito tem prazer Todo mundo quer provar Todo mundo quer provar Sabor que tem em você Sabor que tem em você Ai eu vou, eu vou Vou tentar ficar contigo Eu vou, eu vou Mesmo você corre a perigo Eu vou, eu vou Quero ter essa paixão Ai eu vou, eu vou Vou viver esse romance Eu vou, eu vou Se você me dar uma chance Eu vou, eu vou Invadir teu coração Eu vou, eu vou 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 Eu vou, eu vou